Vai começar agora a seresta do Roger Rocha, volume 50 e 10 E se cê tava sem motivo pra beber, tome essa aí! É assim, vem! Olho no espelho e vejo meu olhar Fico na esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Não dá vontade de gritar Olho na janela e vejo a lua Brilho nada, estrelas, vento assoprar Meu Deus, me diga por favor Como posso te encontrar? Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tome essa dose comigo, que esse aqui vale a pena, viu? Seresta do Roger Rocha, volume 50 e 10 E vem assim, vem assim! Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vi Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vi você Não vi você E você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Canta comigo Vem, vem Eu parei Eu parei de viver Eu parei de viver Não vi você E você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Manda um pix Que eu vou mandar o dinheiro Pra comprar o gin Do Migazim O melhor gin Da Salagoas Do Brasil inteiro Alô Migazim! Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Canta assim, vem Eu vou te procurar aonde for Acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vai começar a seresta do Roger Rocha Volume 5010 Se você tava sem motivo pra beber Toma essa aí, bebê! Um risquinho, um cigarro e jogação Enchendo o saco Diz que vai fechar o bar Eu pago Eu pago cem reais Para o que resta na garrafa Ele não quer vender Pra não me ver chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar pra casa Hoje eu vou Dormir na rua Se eu me tornar um vagabundo Por aí A culpa é sua Eu já tô tonto, chato e ninguém tá Me suportando Mas me perdoe, eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Pro meus braços E eu que nem vivia Nem saia Só me dedica pra ela Eu me via Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto Se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Bota mais uma pra gente tomar cachaça menorzinho Essa aqui só tomando gin dominguezinho Pra gente sofrer direito Canta comigo assim Canta com o coração, vem Eu tô no celular Falando de um bar Bebi todas Pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco, tô Ninguém pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Sei que ela não perde um programa seu Mas não abre a porta e não tem celular Porque só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Me diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz pra ela Diz pra ela Louco, tô Só quero Vai louco, tô Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Me diga por favor Fala aí no ar Roger Rocha Roger Rocha Não sabe viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz pra ela Louco, tô Só quero mais Um beijo Se eu bebi Não foi por causa de você Eu posso chorar Se eu chorei Me deu vontade De chorar Não vá pensando Que ainda sofro Por você Se alguém falou Que andei mostrando Seu retrato Isso é conversa Na sua vida Quer saber Não me interessa Eu te asseguro Eu nem me lembro De você Segue a sua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor Se acaba O coração tem um caminho A seguir E deve ser outra pessoa Um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se esse cara fosse eu Você também assumiria Que já me esqueceu Hoje é o dia da mentira Hoje é o dia da mentira Eu briguei E você caiu Na verdade Hoje é primeiro De abril De abril Chama ela pra tomar Doce comigo Porque Ela me deixou meio de canto E Se tu tiver o número dela Manda pra mim Pelo WhatsApp Pra eu tentar Falar com ela Viu O nome dela é Edivana Edivania Edivania né Edivania Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só esta solidão Como fui magoar Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Eu sim Edivana Maldirana Agamemnon Se errar é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Eu Eu cruzo a porta Eu sei que vou chorar Edivana Maldirana Agamemnon Edivania volta pra mim por favor Assim ó Edivana Odivana Maldirana Agamemnon 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 E canta essa comigo Quem tá escutando a seresta do Roger Rocha Tem obrigação de cantar essa canção linda Que é mais que linda Ela é importante na vida de muita gente Canta assim vem Na tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Com um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho santinho Não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ah, ouvi tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consegui esquecer Ela me disse adeus se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai? Oh, oh, oh De onde ela veio Pra onde ela vai? De onde ela veio Pra onde ela vai, não sei dizer Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que eu não posso Mas eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser De alegria Pois eu lhe amo Tanto Pra tomar cachaça Essa aqui é pra gente escutar junto, Érico Monteiro Eu tô quase de bebo aqui, mas acho que todo mundo quando escutar essa música vai tá daquele jeito Menor, solta o solo que deixa todo mundo maluco de cachaça Senta aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nossa mãe saindo de água abaixo Se deixar virar relaxo O temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo já não tem mais um sabor O seu carinho não me faz dormir Me instiga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Olha você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomodo Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida e pare de uma vez que esse delírio Talvez você precise usar coleiro Pra perceber o quanto ainda te amo Tem gente que fica incomodado Porque eu tomo minha cachaça menorzinho E assim Se eu tô bebendo Eu não tô incomodando ninguém Tô trabalhando, tô ganhando meu dinheiro Final pra gastar no final de semana, né? E eu canto assim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Se eu bebo todas é porque Eu tenho dinheiro Sou um papodinho e não é da conta de ninguém Garçom Garçom, traz mais um copo Que é aqui pro Érico Monteiro Garçom, mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional Sou um profissional Papodinho De carteira na mão Garçom, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Eu sou um profissional Papodinho De carteira na mão Garçom Garçom, traz mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo O meu sonho é só ter o mesmo dinheiro que Jardel tem Se eu tiver o mesmo dinheiro aí pronta Vou beber Vou sumir cinquenta dias Né? Porque eu já sumo com vinte e cinco reais Imagina com cinquenta mil Ale Maria A música mais pedida da Serecha do Roger Rocha Essa é nossa É assim Mas que decepção Te encontrar bebendo aqui no bar Eu sei não é fácil não Pensar mulher com seu amigo no seu próprio quarto Mas já passou, o carro estourou Não adianta ficar lamentando Bora bebê Me ajuda a esquecer Aquela bandida que me fez sofrer Não tô legal Dei um ponto final No nosso relacionamento Mas vai passar Ela vai lembrar E vai querer voltar atrás Mas eu não quero mais Não quero mais Não quero mais Não quero mais Garçom bota cerveja aqui na mesa Que hoje eu vou beber Pra esquecer ela Toma o meu celular Leva pra longe de mim Não posso ligar pra ela Garçom bota cerveja aqui na mesa Que hoje eu vou beber Pra esquecer ela Toma o meu celular Leva pra longe de mim Pra vocês cantarem comigo Canta assim, vem Garçom bota cerveja aqui na mesa Que hoje eu vou beber Pra esquecer ela Toma o meu celular Leva pra longe de mim Não posso ligar pra ela Garçom bota cerveja aqui na mesa Que hoje eu vou beber Esquecer ela Toma o meu celular Toma o meu celular Leva pra longe de mim Não posso ligar pra ela Ra, r, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa canção que eu vou cantar agora foi uma canção que eu escrevi aí pra uma mulher mais vivida do mundo, o nome dela é Mazé, e é foda o que ela é viu, escuta essa canção Me envolvi com a mulher da vida pra ser mais claro uma rapariga Quando fui ver já tava apaixonado, fazendo papelzinho de namorado Trouxe ela pra morar comigo, e ela me traiu com meu melhor amigo Nem foi um tiro no meu próprio pé, por ter amado a queimada Mazé, Mazé, é foda O que tu fez comigo é foda Tirei você do cavaré Pra ser a minha mulher, Mazé, é foda O que tu fez comigo é foda Tirei você do cavaré Pra ser a minha mulher, Mazé, é foda o que tu é Mazé, Mazé, é foda O que tu fez comigo é foda Tirei você do cavaré Pra ser a minha mulher, Mazé, é foda Tirei você do cavaré Pra ser a minha mulher, Mazé, é foda Essa não poderia faltar na seresta do Roger Rocha Em nome de Claudembe Veículos Bora chefão Jardel Bruno, meu chefe Erco Monteiro Por você eu bem-vular de canudinho Atravesso o palo norte de shortinho Entro descalço no locão Em erupção Passa um assalto e rouba o seu coração Bateu bem forte Foi fulminante e balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Pareira tua te quero toda pra mim O teu olhar e teu carisma me pegaram bem de jeito Estava orando do lado esquerdo do peito Tinha um cara que queria só te amar Eu não quero saber Se tem negrinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo e uso a imaginação Eu pago pra ver Tente entender Tente entender Tente entender Tente entender Que eu quero você Quero você Por você Por você Por você eu bem-vular de canudinho Atravesso o palo norte de shortinho Entro descalço no locão Em erupção Passo o assalto e rouba o seu coração Por você eu bem-vular de canudinho Atravesso o palo norte de shortinho Entro descalço no locão Em erupção Passa o assalto e rouba o seu coração Em nome de Claudemir Veículos O melhor que tá tendo nas Alagoas Mora chefão Jardel Bruno, bebê Respeito empresário das estrelas